Ah, não é possível que você está querendo isso. Ah, uma hora dessa você está querendo dinheiro. Ah, quanto? O quê? 500 reais? Ah, assim você me quebra toda vez agora, todo dia, praticamente está pedindo dinheiro? Ah, eu sei que você está precisando, mas o que eu posso fazer? É lógico, né? Te dá o dinheiro. Tá, eu vou providenciar. Mas poupa aí também, né? Que eu tenho que fazer umas coisas aqui e o dinheiro para mim também está acabando, né? Ah, eu sei. Tá, tá bom. Tá. Tá, agora eu mesmo mando para você um pix aí, tá bom? Deixa eu só ver aqui como é que está a minha movimentação. Tá bom, tchau. Caramba, 500 pau. É de quebrar mesmo. O que o Tiago fez aqui esse tempo todo que eu mandei esse dinheiro para ele? Que eu não estou vendo nada feito aqui. Cinco anos mandando dinheiro. Olha só. Que bagunça é essa? Nem as coisas. Tudo delas caixa ainda. Não está entendendo isso, não. Preciso saber o que está acontecendo. Não. Tiago, meu filho. Mãe? Nossa. O que você está fazendo aqui, mãe? Ah, ficou surpreso? Hã? Meu filho? Fiquei. É lógico, né? Quanto tempo só não vem aqui? É? E eu achei que eu ia chegar aqui, meu filho, estaria tudo isso aqui reformado, bonitinho. O que você fez com o dinheiro que eu mandei esse tempo todo, meu filho? Puxa, mãe. Eu tive uns problemas aí. Hum? Ah. Eu tive uns problemas de saúde. Eu tive umas dívidas aí. E não deu pra completar. Bom, mas eu vou terminar a obra. Pode deixar que eu vou terminar a obra. Você está gaguejando demais, meu filho. Fala logo. Você gastou esse dinheiro com o quê? Porque não é possível. Nesses cinco anos, o dinheiro que eu mandei era pra ter duas casas dessa daqui. Eu sei, mãe. Mas... Não sei, mãe. Eu acho que o dinheiro... Olha aqui, meu filho. Vem aqui. Eu acho que o dinheiro não deu pra comprar as coisas e tudo. Olha aqui, meu filho. Entulho, troço, tudo jogado aqui. Nem isso. Me explica logo o que aconteceu. Olha. Eu não estou entendendo. Nossa casa está toda pior do que estava. Então, mas não é assim, né, mãe? Já tem as paredes, tem tudo, hein? Do jeito que estava aí. Falei que você pinta, forra aqui. Olha só, meu filho. Sem piso, sem nada. Ah, eu vou providenciar. Pode deixar que eu vou fazer. Ó, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou procurar saber o que está acontecendo. O que você gastou esse dinheiro e não fez nada, viu? Vamos tomar um café, mãe? Vamos, eu vou fazer um café pra senhora. Fazer café com o quê? Eu acho que nem isso tem aqui. Tem. Vamos ali na cozinha ali. Filho, eu queria entender o que você fez. Até agora eu estou sem paz. Espera aí, mãe. Espera aí que o telefone está tocando. Oi. Tá, tá, tá. Já estou indo. Sai para... Tá, que espera. Só um momento, né, também. Ah. Tá, estou indo agora. Estou indo agora. Tá. Tchau, 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 tchau. Mãe, eu vou ter que dar uma saída aí? Onde você vai com essa pressa toda? Eu vou resolver um negócio aí. Fica aí, mãe. Fica aí. Ô, filho, pera. É rapidinho, mãe. É rapidinho. Meu Deus, sai. Não me dá nem atenção. Agora tem que ficar aqui o tempo todo, esperando, mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir o que está acontecendo e o que ele gastou esse dinheiro. Ah, vou descobrir. Qual é, meu amor? Trouxe o dinheiro, Tiago? Eu te liguei desde cedo. Eu falei que estava precisando de dinheiro e você, ó, olha a hora. Se eu não ligasse para você, você nem ia vir. Calma, mas eu tenho meus motivos também. Calma. Motivo, Tiago? Sim. Você sabe quando eu preciso de dinheiro, você tem que trazer na hora. Não é ficar inventando desculpa, não. Tá, Vanusa. Me dá o dinheiro aí, logo. Eu não trouxe o dinheiro, não. Como você não trouxe o dinheiro, Tiago? Vanusa, eu estou com minha mãe lá em casa. Ela chegou lá do nada. E o que eu tenho a ver com isso? Você sabe muito bem que a minha mãe que banca isso tudo. Minha mãe sempre mandou o dinheiro e eu passo para você o dinheiro. E para eu pegar-se com ela logo, mãe. Me dá o dinheiro aí que eu preciso dar para a minha namorada. Como que eu vou pedir para minha mãe falar isso? Ela está ficando doida. O dinheiro que ela mandava é para reformar a casa. Eu não fiz nada até agora lá. Então, quer dizer que agora não vai ter mais dinheiro para mim porque a sua mãe está aí? Calma, Vanusa. Calma que ela está indo embora. Ela vai embora. Agora, você também já está na hora de se separar do seu marido, né? Já está na hora de a gente ter um relacionamento melhor, né? Como que eu vou separar do meu marido se eu não tenho... Você ainda não me estabilizou, assim? Quando eu peço o dinheiro e agora estou precisando do dinheiro, você não me traz. Eu não posso separar dele e ficar com você. Que isso? Você está comigo só porque é dinheiro? Tiago, você sabe das coisas, né? Desde o início foi assim. Quando eu precisava do dinheiro, você me dava. Por isso que eu continuei ficando com você. Agora, se não tem dinheiro, melhor ficar com meu marido. Que isso, Vanusa? Que isso o quê? É assim. Se tem dinheiro, existe amor. Se não tem, não existe amor. Mas você tem que esperar também, né? Esperar o quê? Esperar o quê? Com o seu marido. Como é que você tem amor com o seu marido? Eu casei com ele. Ele me dá as coisas. Ele dá aqui. E você apareceu. Eu que bando com vocês? Ah, Tiago. Me poupe, né? E tá. Vamos lá, se você banca. Agora, como é que você vai bancar, então? Se sua mãe está aí, se você não pode pedir dinheiro a ela. Mas um dia só? Deixa ela sair. Mas você tem que tomar a sua decisão. Ela já falou que vai embora logo? Não, uma hora ela vai. Uma hora? É. A pessoa que tá lá fora do Brasil. A Vanusa, toma a sua decisão. Você vai ficar comigo, não vai. Vai largar seu marido. Você quer saber de uma coisa, Tiago? Hã? Sem dinheiro, sem amor. Fica aí com a tua mãe. Fica aí com... Se não tem dinheiro, acabou. Que isso? É isso aí. Fica com a ignorância assim. Sai. Some da minha vida. Mas já se viu. Não tem dinheiro. Por que eu vou ficar com ele? Melhor ficar com o meu marido mesmo. Pronto, mãe. Já resolvi minha situação, já. E aí? Vamos comer alguma coisa? Não vamos fazer... Por que, filho? Você saiu nessa correria toda que me deixou aqui? Tanto tempo sem se ver e você vai e me deixa aqui sozinha. Ah, eu tinha uns problemas aí, mãe. Mas já tá praticamente resolvido. Que problema é esse? Me fala. Não, mãe. Esquece esse negócio. Deixa esse negócio pra lá. Melhor deixar pra lá. Deixar não. Me fala aí que problema é esse. Não, mãe. Você quer saber mesmo? O problema é pra onde você tá mandando dinheiro? É isso? Você quer saber mesmo? Hã? É isso aí. Eu me envolvi com uma mulher casada. E o dia que o Samandava, eu passava pra ela, porque ela prometeu várias coisas pra mim. Então, eu acreditei nela. Ao invés de eu fazer essa obra aqui, eu passei o dinheiro pra ela. Como pode, meu filho, você, na idade dessa, desse tamanho, cair no golpe do amor? Isso aí pra mim é golpe do amor. Ela só queria ser o dinheiro. Deixa eu ser sonso. Fazer o quê, né, mãe? Tem uma hora que a gente cai num negócio... E quem é essa mulher? Da onde essa mulher? Ah, é uma menina aí. Não vou nem comentar muito, não. Solteira, casada? É casada. Ai, não acredito. Mulher casada ainda. É, mulher casada. Quer dizer que você tá bancando ela e o marido dela. É muito besta esse meu filho, viu? Tá, mas agora eu vou me levantar, eu vou dar um jeito. Eu sei que o Sam passou esse ano tudo aí fora do Brasil aí, trabalhando. Eu sei o sofrimento que o Sam passou, mas... Pelo menos você reconhece isso, né, meu filho? Porque eu precisei largar meu filho aqui, morrendo de saudade, mandando dinheiro pra você fazer isso. Pegar o dinheiro e dar pra uma mulher casada. Tá, mas só me desculpa. Agora aconteceu. Não tem como pegar esse dinheiro mais? Tem, tem sim. Como que eu vou pegar esse dinheiro mais? Você não vai pegar a dela. Você vai trabalhar. Você vai trazer esse dinheiro todo de volta e você vai reformar essa casa. Eu não vou botar nenhum centavo aqui mais. Tá certo. Se não, tá certo. Eu tô errado mesmo. Eu vou sair agora. Eu vou arranjar um emprego. Vou procurar. Vou ver o que eu faço. Se não tiver emprego, eu vou vender algumas coisas. Mas eu vou fazer a casa da senhora. Pode deixar? Vai sim. Eu quero tudinho, tudinho. Tudo que eu mandei pra você, você vai trabalhar e vai colocar aqui nessa casa. Ou, caso contrário, você caça seu rumo. Não, eu concordo com a senhora. Eu concordo plenamente. Eu sei que eu errei e agora eu vou tentar corrigir o meu erro. Deixa eu me providenciar alguma coisa pra mim. Um currículo, alguma coisa, mãe. Fica aí à vontade. Que providencie logo, viu? Tá. Eu quero ver essa casa pronta o mais rápido possível. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Cinco anos eu fora do Brasil, trabalhando, mandando dinheiro pro filho pra reforma. E o que ele fez? Gastou tudo com mulher. O que você faria no meu lugar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.